Acordou e não Acordei e fui, tentar encontrar Uma chance de te ver Mesmo que seja errado não saber Uma forma de mostrar o amor sou eu E se você não negasse a minha voz Não é só mais um silêncio Que lhe ataca o peito Somos tão suspeitos por amar Nós dois Não é só mais um silêncio Que lhe ataca o peito Somos tão suspeitos por amar Tá bom Você não abriu a porta nem pensou Em me dar muita atenção Nem quis ouvir o que era seu em mim Fiz partir sem direção A razão é você Me deixei algumas rosas no que tal E uma carta escrita à mão Sem perceber, dei voltas sem sair Do mesmo quarteirão Fui ao chão Sou eu Sou eu Mas você resolveu Não me deixar mais só Que lhe ataca o peito Somos tão suspeitos por amar Nós dois Somos tão suspeitos por amar Nós dois Somos tão suspeitos por amar Somos tão suspeitos por amar Nós dois Não é só mais um silêncio Que lhe ataca o peito Somos tão suspeitos por amar Nós dois Não é só mais um silêncio Que lhe ataca o peito Não é só mais um silêncio Que lhe ataca o peito Somos tão suspeitos por amar Nós dois Somos tão suspeitos por amar Nós dois Somos tão suspeitos por amar Nós dois